MÚSICA 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 Bom galerinha, Roosevelt Potter de novo aqui no jogo, Monster Hunter World Iceborne, é isso aí galerinha, com mais uma bela build aqui de espada e escudo. É mais uma buildzinha de espada e escudo e essa buildzinha vai estar encarando aqui o Zinogre. Beleza galerinha, é uma build que eu fiz para encarar o Zinogre. Então eu vou estar mostrando a vocês, vou estar falando dela e logo em seguida está lá encarando o Zinogre aí. Tchau, mas antes disso galerinha, aquele recadinho de sempre né, chinelada no joinha, não esqueçam daquela chinelada bem dada no joinha. Quem puder também compartilhar o meu trabalho aí né, chamando os amigos, a galerinha para virem conhecer meu canal. E se gostarem do conteúdo e se inscreverem, eu agradeço de coração galera. E também lembrando a vocês que eu faço lives. Lives sexta e sábado a partir das 17 horas galera. Beleza, dito isso, bora lá conhecer a build. Deixa eu tirar esse porquinho daqui, vem cá porquinho. Pronto. Bom galera, eu estou utilizando aqui a presa, a frigopresa da Safjiva. Espada e escudo que a gente forma lá na Safjiva. Então temos ali um ataque de 399, afiação branca, afinidade 45%, alimento gelo 650, a média defesa de 1065, 4 fogos, 5 água, 22 raio, 20 gelo e 29 de dragão galerinha. 29 ali de dragão. Melhorias que eu fiz aqui relacionando a armas foram aquelas ali né, ela já vem com engaixa né, já vem com engaixa nível 4 né. Eu botei ali mais status elementos, mais ataque, mais defesa. Então eu fiquei com uma defesa ali de mais 55 galerinha. Nas terras guias eu também aumentei a minha defesa para nível 2 e mais status elementos nível 1 galera. Beleza. O amuleto é um amuleto de mestre nível 5, manto temporal e anti-raio né. O Zinogre tem ali o dano dele elemento raio, então estou utilizando o manto anti-raio para ajudar. E o 7 é esse daqui galera. Estou utilizando aqui duas partes aqui do Alatron né. Estamos aqui com duas partes aqui do Alatron né, na verdade três partes aqui do Alatron. É, três partes aqui do Alatron e duas partes aqui da Velcana galerinha. Duas partes da Velcana também galerinha. Então três partes do Alatron aumenta em mais 20% de todas as resistências elementais. Mas isso é bem interessante. Duas partes da Velcana temos ali elemento crítico né. Habilidade elemento crítico, aumento dano de fogo, água, raio, gelo e dragão em acertos críticos galerinha. Bom, vamos falar de cada parte aqui individual. Então eu estou utilizando aqui o Elmo do Alatron que é a sabedoria do Liscador a Beta+. Que já vem com indignação. Não nos interessa, mas tem olho crítico nível 1. O engaixo nível 3 e o engaixo nível 1. Peitoral aqui da Velcana gama. Pelo fato de vir com ataque de gelo nível 3. Bem interessante. O engaixo nível 4, nível 2 e nível 1. O avan braços também. É, avan braços, gama da Velcana. Temos aumento de regeneração nível 3. E ataque de gelo nível 3. Aí já fecha o ataque de gelo no máximo galera. O engaixo nível 4 e nível 3. Aqui no Poder Escalador a Beta+. Temos reforço de ataque nível 3. Tem esse dragão nível 3. O engaixo nível 4 e nível 1. E nas perneiras Beta+. Temos ali reforço de defesa nível 3 galera. Mais dois engaixos níveis 4 né. E o engaixo nível 2. Está aqui o set que eu montei para estar encarando ali o Zinogre nessa build. Bora conhecer os adornos agora. Vamos para os adornos aqui ó. Aqui no Espada de Escudo eu botei Manutenção e Atenadora. No Elmo, Especialista e Muro de Ferro. Mais uma Muro de Ferro aqui também. No Peitoral, Vitalidade e Crítica. Atenadora e uma Gluton. Achei bem interessante botar Gluton aqui contra o Zinogre. Se eu pudesse deixar ele nível 2. Mas eu botei nível 1 de Gluton. Vitalidade aqui e Crítica e uma Jóia de Escudo no Avambraços. Aqui uma Jóia Dura e Resistência Raio galera. Eu acho bem interessante pois o Zinogre dá aqueles danos de raio né. Então ajuda aí a Jóia Dura e Resistência Raio ajuda aí contra o elemento raio do Zinogre. Então a gente tem ali Resistência Raio mais 20 né. Mais defesa ali. A nossa defesa mais 10. Eu também vou ter uma Muro de Ferro aqui também no Cinturão. E para fechar nas Perneiras. Vitalidade Atenuadora, Evasão e Crítica e Olhos da Mente. Olhos da Mente... Eu não sei se o Zinogre tem partes duras. Mas eu botei aqui. Eu deixei aqui. Deixei Olhos da Mente aqui. Na maioria das minhas Builds de Espada, Escudo, de Lança. Eu sempre deixo Olhos da Mente. Então estão aqui os Adornos galerinha. Vamos agora para as habilidades né. As habilidades são aquelas ali. Olhos da Mente, Olhos da Mente, Olhos da Mente e Olhos da Mente. Olhos da Mente 1, Olhos da Mente 1 e Agitador eu botei ali no manto para deixar com nível 2 galerinha. Beleza, então está aqui a Build. Vamos agora partir para o Zinogre galerinha. Bora lá. Vem comigo. Bem galera, chegamos. Zinogre a nossa frente. O Zinogre está paradinho bem ali. Vou tentar pegar ele aqui. Será que vai? Vamos ver. Vamos ver. Ah, Zinogre. Ele deu uma berradinha. Então vem. Cai aqui, bicho. Ele deu uma berradinha. Pegar ele e já bater na parede galerinha. Acho que é só esperar ele parar de fazer. Só as pressepadas. Será que vai? Vamos ver. Aê garoto. Boa. Boa. Tentar catar mais uma pedra aqui galera. Dá para pegar duas vezes ele. Onde tem pedra, 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 pedra. Cadê ele? Aqui ó. Vou pegar duas vezes. Bom. Foi errado. Deixa ele parar. Lástima. Tá. Deixa ele parar que eu estou errando tudo. Para aí, bichinho. Recarrega aí. Deixa ele parar que eu estou errando. Quando ele parar de saltar. Ah, pronto. Agora parou. Pronto, garoto. Atingiu o modo fúria. Bora. Tchau. 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 Pegamos ali uma pegadinha dele Esses danos de raio aqui A joia dura de elemento raio Resistência raio ajuda, viu galera? Porque é bem chatinho Bem chatinho Bloqueita uma beleza A afiação da arma não é das melhores, galerinha A afiação dela está azul já Então não é das melhores Não é uma afiação aí branca, boa Eu só não estou utilizando fatales Pelo fato de estar utilizando aqui a velcana galera Eu quis pegar aí o dano elemento gelo da velcana Então eu não estou utilizando o artesanato Que vem aí nas perneiras e no avan-braço Do fatales Ia ajudar bastante para alongar o fim da arma Viu Mas Não é tão ruim assim não Não é tão ruim Ok Bora lá Bora lá Vamos afiar a nossa arma aqui Partir para cá Tentar pegar ele de novo Para bater com ele na parede Galera Vamos ver se vai dar certo Ele não está no modo fúria Então Vou esperar ele Eu acho que está longe Uma leve impressão Tá 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 Muito, muito Bem longe Não tem problema não Peguei ele duas vezes também Bom Glutão nível 1 já ajuda um pouquinho Então é bem interessante É aquilo Se eu tivesse nível 2 de glutão Estava bem melhor Estava mais ainda Bom Vai se bufar Tentar achar uma pedrinha por aqui Ah Aqui ele tem Não tem험 Então é uma mega poção Sai desse gelo aqui Esse gelo aqui tá dando Bom, vou tentar pegar ele de novo Galerinha, pra bater com a cabeça dele Aqui na parede Agora eu vou esperar ele vir pra cá Pra lá não tem nada Tá, tá bem ativo ainda Deixa ele parar Deixa ele parar Deixa eu sair daqui Deixa ele parar Deixa ele parar eu vou Quebrou Duas partes já quebradas dele Bebida quente passou Preciso tomar uma bebida quente Deixa ele parar Sentiu? Ok, desceu Vamos agora pra cá Dar mais uma fiada na nossa arma Tá aí, bem bacana A build, hein galera Tá com um bom ataque Tá quebrando o bicho Tá com uma boa resistência também Tá bem legal Agora vamos tentar Pegar ele aqui, ó Tentar atrair ele pra cá Pra pegar ele E bater na parede Aqui Tá no modo fúria ainda Espera ele passar Esse modo fúria dele E aí Tá no modo fúria thank you E aí E aí E aí Longe demais Longe demais, senhor Zinugle Se aproxima mais aí do muro, vai Eu vou pegar você de novo Longe demais, senhor Zinugle É, ele tá indo pra longe Não tem como eu pegar não, galera Vamos bater, vamos bater Pronto, até cair Só na patinha, galera Paralisou Possivelmente foi meu gato que paralisou Ali seria ideal, ó Nessa parte aqui Seria ótimo Se eu conseguisse pegar, mas não consegui pegar Seria ideal pegar ele ali agora Agora vai Aê, bicho Pronto, ó Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bora atrás, tchau 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 Aqui eu nem vou pegar porque eu sei que é E não vai dar Acho que vai Acho que aqui vai Aê Tchau 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 Galera Tchau 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 embora, então vamos atrás, vamos atrás e finalizar, era pra finalizar ali né, mas infelizmente eu esqueci de pôr armadilha, então a gente finaliza aqui em cima ele foi lá pra toquinha dele dormir bom, chegamos aqui, agora é só finalizar galera, zinogrin aí, de boa tá aí galerinha, mais um monstrinho aí derrotado, com uma bela build de espada e escudo, pra encarar aí, essa pra encarar o zinogrin bem top, e é isso aí galerinha, até a próxima build, eu vou trazer o zinogrin tenebroso que tá faltando, beleza galera, então valeu e fui